E dentro dessa linha de coisa legal do futebol, parece que tá aumentando muito uma coisa que a Premier League faz de uma maneira bem legal. Outro dia nós mostramos uma atitude do Corinthians, recebendo um garoto com dificuldade, os jogadores colocaram dentro do campo. Desta vez o Palmeiras teve um pedido do Capitão América. O Capitão América fez um pedido. Vamos ver o pedido do Capitão América pelo Henrique. Tô aqui no Hospital Itací com o meu amigo Henrique e nós vamos realizar o desejo do Henrique. Henrique, que time você torce? Palmeiras. Palmeirense? Sim. E o sonho dele é entrar em campo com o time do Palmeiras e conhecer uma pessoa especial. Quem você gostaria de conhecer do Palmeiras, Henrique? O Felipão. O Felipão? Sim. Que foi campeão do mundo? Sim. Então, fechado. Pessoal, divulguem esse vídeo até chegar no time do Palmeiras para ele conhecer o Felipão e entrar em campo com o time do Palmeiras. E, a partir deste momento, Henrique acaba de receber o escudo do Capitão América. Henrique, você vai ser portador do escudo do Capitão América. Quando você estiver alta, você me devolve que eu entrego para outra criança. Combinado? Sim. Fala para o pessoal, compartilhe! Compartilhe, divulguem o vídeo. Beleza! Compartilhe esse vídeo de madrugada com o presidente Maurício Gagliotti e a resposta foi, já recebemos e vamos tomar uma providência. Olha o que aconteceu, olha que legal. As fotos do Palmeiras com o Henrique, o Palmeiras dando esse carinho a ele. Vamos lá. Nós fomos visitar o Henrique, aquele menino a quem nós dedicamos hoje a nossa oração, o nosso pensamento e que ficamos muito felizes pelo convite dele para que a gente fosse visitar. Mas não foi apenas isso, não é isso que eu quero ressaltar. Quero ressaltar a vocês, aqueles jogadores, o grupo de meus jogadores que foram sem serem forçados a ir. Foram porque sentiram-se felizes com a ida junto comigo ao hospital. Isso que é importante, é importante ter essa participação de um grupo e o sentimento de pessoas como eles tiveram. Então, o mais importante da visita ao hospital foi a presença dos jogadores. Foram os jogadores participando por própria vontade, não por imposição. E aí, que é muito bonito e eu gostaria que isso ficasse registrado, que a torcida do Palmeiras e as pessoas soubessem o que esses jogadores valem, não lá dentro de campo, mas fora de campo. Essa proximidade com a comunidade é que faz com que o Brighton, o Leeds, o Portemal tenham torcida forte lá na Premier League. Professor Cortella, qual é a importância dessa ligação clube de futebol com uma criança doente? Ele acaba criando uma comunidade afetiva. É porque é um clube de futebol, ele é, acima de tudo, uma junção de pessoas que tem alguma coisa que dá uma liga, literalmente, entre essas pessoas. Todas as vezes que um grupo de jogadores estende parte da sua vida para cuidar de outras vidas, e não só da própria vida, isso alarga a nossa capacidade de esperança. É muito bonito, não só, mas é, acima de tudo, algo que tem uma exemplaridade, uma forma de mostrar como também é possível fazer coisas que, usando a fama, possam ser colocadas a serviço de uma comunidade. É gente que tem que ser famosa mesmo também por isso. Evidentemente, né, que há pessoas que encaminham, né, nesse território, porque querem aparecer. Não é o caso, né, quando o Filipão lembra que os jogadores foram de maneira espontânea, né, para poder acolher um menino que tinha esse desejo, isso é mais um dos encantamentos, né, que o futebol também pode trazer. A propósito, Flávio, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de ter simpatia, até porque não conhecem muito essa realidade, não só jogadores de futebol, outros esportistas. Tem um filme que está em cartaz, inclusive, que eu gostaria de recomendar, chamado Tradutor, que o Rodrigo Santoro é o protagonista, e que fala justamente de crianças que ficaram doentes com câncer por causa da tragédia de Chernobyl. E aí, essa realidade dessas crianças, por intermédio do filme, fica muito mais próxima da gente, e a gente percebe a importância de gestos como esse, de pessoas que possam acolher essas crianças, no sentido de dar atenção, de dar carinho, de contar uma história, com muito gesto, muito bonito o gesto dos jogadores do Palmeiras, o técnico Filipão, e que outras pessoas também, independentemente de famosas ou não, possam, quando tiver essa oportunidade, de estar presentes também, manifestando esse afeto e esse carinho, que precisam muito disso. É, eu só quero lembrar, para bem da verdade, que muita dupla sertaneja tem esse trabalho que você está dizendo. Eu lembro do Daniel, eu lembro do Chitãozinho Chororó, que trabalham muito para o Hospital do Câncer... De Barretos. De Barretos. Que é um trabalho espetacular. Eles, o Chitãozinho Chororó tem uma ala, eles construíram uma ala só para uma especialidade de câncer, e o Daniel para outra, enfim, eles se espalharam por ali, e hoje é referência esse hospital. O Chico, já houve, existe uma entidade norte-americana, eu esqueci o nome, e até me pediram certa vez para fazer uma entrega de um prêmio e tal, crianças que têm pouco tempo de vida. Eles já chegaram a fazer, parar a 5ª Avenida de Nova York, para uma criança brincar com o Batman. É uma ordem do governo, é uma coisa espetacular. Então, eles querem, tipo assim, entrar em campo com a seleção brasileira. Isso foi feito aqui no Brasil, o garoto entrou com a seleção brasileira. Esse tipo de coisa, eu acho que deveria ser muito mais fomentado na nossa sociedade. Porque o que a gente vê, infelizmente, aqui é o quê? Como aconteceu, acho que foi sexta-feira, que dois caminhões bateram, morreram quatro pessoas, e a gente via as pessoas em volta indiferentes aos mortos e saqueando o caminhão. No Cruzeiro, eu jogava na época, e o Paulo Torre era o treinador. E a gente perdeu uma partida no Mineirão, e a empresa começou a dizer assim, ah, o time está na fase ruim, na fase ruim, a fase não está boa, não está boa. Aí nós chegamos no outro dia de manhã para treinar, Flávio Vitor, aquele treino degenerativo lá, aquela coisa toda, regenerativo, e o Paulo Torre disse assim, hoje o treino vai ser diferente. Entra no ônibus todo mundo aqui, e a gente foi lá para o hospital do câncer, da criança, com câncer, né? E aí nós ficamos andando lá duas horas, sem programa nada, o Paulo Torre não visou nada, não teve imprensa, teve nada. Claro, não tinha febre de rede social como tem hoje, né? Não estou dizendo que eles fizeram isso para aparecer, estou dizendo que o Paulo Torre fez isso, assim, com um instinto, aí ele virou para a gente e disse assim, a fase está ruim para nós? A fase está difícil para nós? Olha só. Imagina para os crianças. Imagina para os crianças. Então, quer dizer, ele usou o exemplo do hospital do câncer, foi todo o grupo dos jogadores do Cruzeiro, para dizer assim, olha, a empresa está dizendo que vocês estão na fase ruim. Imagine só o que é a fase ruim. Você sabe, Flávio, que eu gosto demais de lembrar, a palavra solidariedade, ao contrário do que muita gente imagina, não vem de solidão, ela vem de sólido. Solidariedade é aquilo que dá solidez, é aquilo que faz com que a gente não deixe a casa vira-baixo, que a gente não deixa desabar nosso modo de ser humano. Por isso, essas expressões de solidariedade, elas não só são necessárias, como elas nos encantam mesmo. Foi impossível, enquanto a gente assistia aqui, quem está em casa, sem dúvida, que a gente não ficasse com um sorriso no rosto. A gente sorri com uma certa esperança, até na humanidade. Ainda tem como dar certo, se a gente continuar seguindo uma rota que trilha a bondade. Corinthians foi a Manaus. E outra coisa, Flávio, só para completar o raciocínio, que eu acho importante, muita gente também reclama muito da vida, viu? Reclama demais da vida. E quando você vai para um hospital desse, você sabe que o meu filho mais velho tem câncer, e está se tratando nas clínicas, você vê o que você dá, o que você pode dar, o que você pode oferecer para a pessoa, de carinho, de amor. Não precisa de dinheiro, ninguém lá quer dinheiro. Quer carinho, quer amor, quer compreensão, quer solidariedade. Que agora aprendi, essa eu não sabia. Que vem de sólido. Então ele quer uma coisa positiva. Então quando você pega na mão de uma criança, você pega na mão do canceroso, você não tem que ter nojo nem asco. Você tem que dar graças a Deus. porque você passa por ele uma energia tão positiva, tão positiva, que é capaz de curar a doença que ele tem. Não que você tenha poderes, você não tenha poderes, mas você tem aquele sentimento humano dentro de você, que é muito importante para qualquer solidariedade.